E hoje eu trago sobre o empreendedorismo feminino, um tema que eu trouxe também na sexta-feira, mas hoje eu trago um dado diferente. Por quê? Muitas pessoas, mulheres, deixaram de executar suas atividades por ações, por tarefas domésticas. Vamos lá. Eu acho que nos dias atuais o homem já tem que ser mais participativo em relação ao que nós vivemos. Por quê? Quando a mulher conseguiu seu CPF, lá na década de 40, 50, aprendeu finanças, foi assim que a mulher começou a ter justamente seus hábitos financeiros, começou a empreender. O homem prendia a mulher em alguns pontos, só que hoje é diferente. Hoje, principalmente na pandemia, a economia tem que ser dividida dentro de casa. Não somente a economia, mas também as tarefas. E é muito injusto você ver mulheres que estavam empreendendo com empresas crescendo ao longo do tempo e privilegiaram os maridos que muitas vezes tinham recursos trazendo para dentro de casa até abaixo. E faltou um entendimento familiar. Então, por isso, empreendedoras que estão ouvindo esta analogia total aqui sobre o empreendedorismo feminino, é hora, antes de tomar uma decisão, ter um consenso em conjunto. Por que a mulher foi prejudicada? Primeiro, muitas mulheres são mães de crianças pequenas. As creches foram fechadas e as creches fechadas não tem como as mães terem alguém para cuidar dos seus filhos. Outro ponto também que prejudicou muito as mulheres ao longo desse processo tão irregular de pandemia, foi justamente a questão, devo ir para o trabalho ou fazer home office? Devo colocar alguém no meu negócio ou devo eu estar presente? Essa tomada de decisão muitas vezes fez com que as pessoas, ao invés de contratarem alguém por falta de dinheiro, talvez, ou trazessem o seu negócio para dentro de casa, resolveu parar o negócio. Então, falta muito da questão da iniciativa e isso prejudicou muitas mulheres. E nós falamos na semana passada que quase 40% das empresas que fecharam 1.300.000 mulheres que fecharam seus negócios foi justamente por causa de uma má decisão, mas na verdade, mais da participação dos homens. Mas eu sei que aqui no Farol da Mix nós temos um casal que participa muito na vida do outro, Roberto Lugato e Márcia Lugato. É isso aí, realmente, Sidney, realmente, é isso aí. As mulheres cada vez mais empreendendo com as suas dúvidas, mas isso faz parte do jogo, faz parte do nosso crescimento empresarial, inclusive, né, Sidney? Não, com certeza, eu acredito, Beto, que é questão de um aprendizado. E com certeza, essas mulheres, quando elas tiverem a oportunidade de liberdade ou alguém apoiando elas de verdade, elas vão para o próximo negócio ou para a oportunidade do que está parado, voltarem muito mais forte, porque o aprendizado veio na dor. E quando aprendemos na dor, Beto, tudo se resolve e a abundância chega com facilidade. É isso aí, muito bem. Muito obrigado, Sidney, mais uma vez, por essa contribuição aqui no nosso programa. Seu time está arrasando aí, Sidney. Está arrasando, 4x0, o Santos ficou aí, mas hoje eu estou de verde em homenagem ao Palmeiras. Parabéns, Verdão. Ganhou quatro títulos em 2020 e talvez em 2021 possa ganhar mais. Então vamos ficar esperto com o time do Palmeiras, também do São Paulo. E parabéns pela Inter, que abriu a rodada com uma bela vitória, não é verdade? Então, e continue assim e quando a Inter vim jogar em São Paulo, faça bonito. Principalmente na Arena Corinthians, viu Inter? Estou torcendo por vocês. É isso aí. Muito obrigado, Sidney. Ótima segunda-feira, ótima semana. Até amanhã. Até amanhã. Um grande abraço.